Jaya Borrã que vem pra participar ao vivo, ela que trouxe o destaque no começo do balanço geral, inclusive algumas informações que estão sendo apuradas, porque muito bafafá e blá 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 vem, mas a verdade nós procuramos saber com os donos da porcada, ligamos pra Prefeitura, Secretaria de Saúde, e assuntamos também com Itapetininga. Trosta fedegoso por lá, Jaya? Pois é, continua, né, Rodrigo? Assim como na maioria das cidades do Brasil, situação também bastante complicada na cidade de Itapetininga, bom, o hospital Dr. Leo Osso Bernardes, hospital municipal de Itapetininga, que inclusive atende pessoas de outros 13 municípios da região, operando ali no limite da capacidade. Só pra vocês terem ideia, Itapetininga também tem um hospital de campanha, que foi montado dentro ali do hospital Dr. Leo Osso Bernardes. E no total ali desses leitos públicos, então, a cidade conta com 37 leitos de enfermaria e 10 leitos ali de UTI, né, pra atender os casos mais complexos da Covid-19. E a taxa de ocupação é a seguinte, 90% dos leitos de UTI, 96% dos leitos de enfermaria e com relação ao hospital de campanha interno, como eu disse, 90%. Na cidade de Itapetininga há uma fila de espera de 16 pessoas, mas diferente do que a gente vem falando até aqui de Sorocaba, né, da fila de espera, que pessoas estão num centro de estabilização ou numa unidade pré-hospitalar aguardando por um leito em hospital, na cidade de Itapetininga ocorre o seguinte, essas 16 pessoas que estão na fila de espera, elas já estão em um leito dentro do hospital Dr. Leo Osso Bernardes, mas como ele é um hospital portas abertas, diferente de um centro de estabilização, quando a pessoa só vai pra lá ao ser encaminhada, o Dr. Leo Osso Bernardes recebe pessoas, como eu disse, de outros 13 municípios, é um hospital porta aberta, quem chega lá já recebe atendimento, não tem atendimento recusado. Então, por conta disso, por conta desse tipo, né, de atendimento do hospital Dr. Leo Osso Bernardes, essas 16 pessoas, elas aguardam por transferência para um outro hospital, pra receber o mesmo atendimento que elas já estão recebendo neste hospital municipal de Itapetininga. Isso pra que haja uma rotatividade e outras pessoas possam ser atendidas no hospital municipal de Itapetininga. Bom, a situação também é complicada na rede particular, lá em Itapetininga. Inclusive, há algumas semanas, nós aqui no Balanço Geral falamos, né, que o hospital Unimed, o hospital particular lá de Itapetininga, estava ali também no seu limite de capacidade pra funcionar e atender a todos. A situação continua crítica por lá. Nós agora vamos escutar a diretora do hospital, que vai passar aí um panorama pra gente, falando da dificuldade que há agora, nesses últimos tempos, inclusive, estão já recusando pedidos de ajuda, né. Outras unidades da Unimed estão pedindo ajuda pra Unimed de Itapetininga, que infelizmente não tá podendo ajudar. Isso é o que a gente vai ouvir agora da doutora Gisele Domingues, diretora do hospital Unimed de Itapetininga. Vamos ouvir. Nós estamos vivendo, nesses últimos meses, uma ocupação de 100%, né, e de UTI, de enfermaria, né, a gente tem tentado rodar os leitos, né, temos conseguido, mas estamos mantendo uma ocupação alta, tanto na UTI quanto na enfermaria. Então, isso é muito preocupante pra instituição, assim como para as cidades que a Unimed sul paulista atende, que são 11 cidades, né, então, nos preocupa como fazer essa gestão de leitos. Por enquanto, nós estamos conseguindo atender os nossos beneficiários. Agora, temos recebido bastante solicitação de vagas de outras Unimeds, e, infelizmente, nós temos podido atender a poucos, né, a gente realmente tem dado preferência para os beneficiários da Unimed sul paulista. Pois é, tá aí, então, né, a declaração da diretora, então, do hospital Unimed sul paulista, que fica na cidade de Itapetininga, a doutora Gisele Domingues. Com as últimas atualizações, então, deste hospital, é que ele opera com 80% de ocupação dos leitos de enfermaria, e, olha só, 150% de ocupação nos leitos de UTI. Realmente estão se virando ali os profissionais para deixar o menor número possível de pacientes sem atendimento. Inclusive, esse hospital, assim como já há algumas semanas, permanece sem atender pessoas particulares, né, pacientes particulares que chegam lá dispostos a pagar pelo atendimento, então, só atendendo beneficiários do plano de saúde por conta, como eu disse, da alta demanda e da alta taxa de ocupação dos leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI. A gente finaliza, então, informando que Itapetininga já registrou 8.097 casos positivos de Covid-19 e 226 mortes. Rodrigo.